O Daniel não está em Guarabira. Quer dizer que o João está trabalhando pela cidade, o governador João, com todo respeito ao governador, mas a nossa cidade está muito aquém do que merece o governo, a presença do governo na cidade de Guarabira. Ele é muito ainda pequeno, a cidade não só em Guarabira, como na região do brejo. A Guarabira foi transformada, e eu falo isso com uma convicção, a partir de 19 léia, sobretudo nesse último tempo, a partir de 19, quando o meu pai reassimeu a prefeitura, e simplesmente o pai não conseguiu completar o mandato dele, mas o governo do estado não tem quase obra na nossa. Tem perspectivas de obra, tem promessas de obra, mas nada é concreto. O senhor não vê com o grupo? Não vê com o grupo, não vê com o grupo. Eu fiquei feliz também, porque no resultado não aparece bem, as pessoas também reconhecem isso, e me veem também com esse lado de exeritivo, mas como eu disse aqui no começo da entrevista, é muito cedo para a gente falar sobre isso. O grupo é muito só. Eu não tenho esse egoísmo de dizer que sou eu que vou decidir, ou que sou eu que vou resolver, por eu ter mandato, por ser deputada. Eu vou ouvir o grupo, porque ninguém ganha sozinho, e ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então vamos ouvir o grupo para a gente definir isso. Mas desse tempo eu não vou fugir disso, não. Camila, retorno dos trabalhos na cidade de Guarabira, você põe de morro na organização fiscalizando? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não há razão nenhuma que faça mudar para o governo. Eu não concordo com a forma que esse governo vai, eu não concordo com o abandono da minha região, eu não concordo com as obras que não são feitas no nosso estado, eu não concordo com os escândalos que acontecem. Enfim, não me representam, esse governo não me representa. Eu vou ficar onde eu estou, que é na oposição, fiscalizando e lutando para que o governo olhe para todos, independentes e indistintamente, se o prefeito é ou não o seu aliado. Infelizmente a gente fica na parada com a politagem, nesse nível, porque o governo só quer trabalhar para os prefeitos aliados, isso não existe, o governo só quer trabalhar para os dois anos e para os municípios. Não tem muitos projetos para esse ano? A eleição não pede a atrapalhar? Não, eu já passei por muitas eleições, isso é o nono ano que eu estou na sociedade, eu entrei aqui em 2014, desde 2014 eu entrei em 2015, mas eu já estou acostumada a isso, a trabalhar também no período de eleição e no momento da eleição. Então eu não vou deixar isso atrapalhar o nosso trabalho, não vou deixar baixar a nossa produtividade aqui na Assembleia por conta da eleição. Eu tenho que ter a responsabilidade de saber conciliar os dois e vou fazer. Deputada, como é que fica o PSDB entre o Rochê do Iumar, ou seja, entre Bruno e Romero? Já há uma definição há um tempo, Pedro, na época que era presidente, tinha dito que o PSDB ficaria com o Bruno, já tinha essa determinação, essa definição. Eu acho que nada mudou, pelo que eu vi, o PSDB segue apoiando o Bruno.